galera eu acho que eu não sou o único que está com um problema no whatsapp então certeza que deve ser alguma manutenção que eles estão fazendo porque tá com esse esquema aí ó quando você envia mensagem para alguém a mensagem não carrega mesmo sua internet sendo super boa então bem provável que deve ser uma manutenção lá no whatsapp ou algo do tipo então para casa você quiser mandar mensagem muito importante para alguém usa o mensagem que é o que é junto com o facebook vai estar ajudando demais vocês eu acho que daqui algumas horinhas o whatsapp vai estar voltando normalzinho aí e você pode mandar mensagem para os seus amiguinhos então compartilha com geral não fique assustado tá gente não é só internet está ruim é o whatsapp mesmo que tem manutenção então eu vou deixar esse vídeo por aqui e compartilha com geral deixa o like se inscreva valeu nois e fui e aí e aí e aí e aí e aí